E aí galera, tudo certo? Hoje o canal 4Drive veio até a Chevrolet 1.1 na Ivo Silveira em Capoeiras. Mostrar para vocês o novíssimo lançamento da Chevrolet, o Chevrolet Equinox 2018. Tá curioso para saber como é que foi esse magnífico SUV? Então, vem com a gente! Se inscreva no canal! Galera, essa aqui é a parte externa da Equinox. Olha só que bonita que ela ficou. Um SUV muito bacana, muito legal, já com rodas 19 polegadas, medidas 235. Deixa eu ver de pertinho e mostrar para vocês. 235,50,19. Baita pneuzão, bem bonita. Aqui na lateral nós temos o nome da Equinox. Ó, na lateral da porta. Temos pisca no retrovisor, tá? Todas as portas com sensor de um toque para abrir a porta. Você aperta aqui, trava ela e destrava. Mais aqui na frente nós temos aquela consagrada frente da Chevrolet, ó. Que é a assinatura da Chevrolet. Olha só que bonita. Aqui do lado nós temos um cruze só para ter uma ideia. Olha só. Que bonita. Aqui nós temos um farol. Lâmpada de LED, tá? Um canhão LED. Bem bonito, eu já liguei, fica bem forte. No vídeo não dá para mostrar direito, por isso que eu não vou mostrar para vocês ligado. Aqui a luz diurna, tá? Bem bonita. Aqui o farol de milha, a seta, o pisca. Temos também já sensor de estacionamento dianteiro, tá? Ali em cima naquele preto ali, ó. São os sensores de colisão, sensor de chuva. Ok. Aqui dá mais uma mostrada para vocês na lateral. Ó. Com o pisca aqui no retrovisor, que eu já disse. Ó também. Ó. Todas as maçanetas, ela trava o carro. Trava e destrava. Temos acabamento cromado aqui, ó. Ficou bem bonito. Aqui black piano. Vocês conseguem ver. Aqui no retrovisor, se eu não me engano, eu acho que é detector de ponto cego, tá? Mas não tenho certeza para vocês. Até porque não é nenhum... Estou no pré-lançamento dela aqui na Chevrolet. Então, ainda não tenho a notícia 100% exata para passar para vocês. Aqui na parte traseira. Nós temos a sinaleira em LED também. Ó. Bem desenhada, bem bonita. Ficou. Logo abaixo, nós temos aqui a tração integral dela. O modelo que é a Premier. Top de linha. Temos o cromado aqui também de fora a fora. Ó. Sensor de estacionamento traseiro. Saída de escape. Duas. Uma aqui. E a outra. Mais aqui. Olha só como lhe tem em Nox. Ficou bem esportiva, bem bacana. Tá? Essa é a Equinox 2018. O porta-mala, a abertura é elétrica. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que tem a câmera de ré também que eu esqueci de mostrar. E a abertura é elétrica. A gente dá um toque e ela abre sozinha. Olha que bacana. O porta-mala contamos com 450 litros. Ok? Aqui temos gancho de fixação. Para levar suas bagagens. Tá? Aqui embaixo, ó. Aqui tem uma tampa. E aqui embaixo é o step, ó. Para você não rodar mais de 80 km por hora. Ok? Tem uma coisa bem legal, bem bacana que eu queria mostrar para vocês. É aqui os bancos para rebater. Tá vendo aqui isso aqui? Ó. Você puxa. Olha só. Eu vou puxar ali o que acontece. Ó. Para você não precisar ir lá na frente e puxar os bancos. Para não perder tempo. Ou botar uma... Qualquer coisa. Uma prancha de surf, uma bicicleta, alguma coisa. Vou puxar o outro lado. Ó. Vou puxar de baixo. Olha que bacana. Ela soltou ali, mas não foi... Ah, tá. Agora vai. Ó. Que eu tinha botado o cinto na frente. Ó. E estava prendendo. Bacana, né? E rebatendo dá mais de 1500 litros, se eu não me engano. Aqui é a redinha retrátil. Ó. Você pode colocá-la aqui também. E fechar o porta-mala que não aparecem só os bagajos. Também você pode tirar também. Se puxar aqui, ela tira. É só apertar aqui. Esse botão que ela sai. Mas eu estou com uma mão só. Vai ser ruim para mostrar para vocês. E o fechamento do porta-mala também é elétrico. Eu perdi esse botão aqui, ó. Apertou o botão. Ó. Ele vai fechar sozinho para você. Olha que bacana. Show de bola, né? O motor da Equinox é o 2.0 turbo de injeção direta à gasolina. Que rende 262 cavalos a 6.700 RPM. E 37 kgfm a 2.500 RPM. O suficiente para levar os seus 1.670 kg em apenas 7.2 segundos. Essa aqui é a chave do Chevrolet Equinox, tá? Ela é bem bacana. Ela tem trava, destrava, partida remota. Que é aquela para ligar o carro. Você fora do carro, ligar o carro. E aqui você pode abrir o porta-mala. Como o porta-mala é a abertura elétrica. Que eu mostrei na entrada do vídeo para vocês. Que fica levantando assim. Você pode abrir o porta-mala inteiro. Um quarto, três quartos. O que você quiser aqui. Você aperta uma vez, ele abre. Aperta outra, ele para. E assim sucessivamente. Bem bacana. Para dar partida é bem simples. Basta apertar, deixar a chave aqui. Apertar no freio. E apertar o botão. Equinox em funcionamento. Aqui do lado esquerdo nós temos o tacômetro. Mais em cima ali nós temos o marcador de combustível e de temperatura. E do lado direito o velocímetro marcando até 260 km por hora. Embaixo nós temos uma telinha de alta definição. TFT de alta definição. Que eu vou mostrar algumas configurações para vocês. Eu vou fazer as configurações com o carro desligado. Tá pessoal. Porque como é um carro de showroom. Recém foi para dentro da loja. E ficar com o carro ligado aqui dentro não é bacana. Eu vou mostrar para vocês algumas configurações aqui. Informações de áudio. Tá. Que está passando na rádio. Informações do telefone. Bluetooth. Mas não tem nenhum pareado. De navegação. Mas aqui nós temos a opções. Só que a opções só funciona com o carro ligado pessoal. Eu vou tentar ligar rapidinho aqui para mostrar para vocês. Avisando nível baixo de combustível com o carro de showroom. Aqui opções. Nós podemos desligar o controle de tração e estabilidade. Tá. Aviso de velocidade. Então é isso galera. De configuração ali no painel. É basicamente isso. Porém mais a configuração é só com o carro ligado mesmo como eu falei. E aqui senão eu vou tomar uma bronca aqui que está com o carro ligado dentro do showroom. Olha só. O volante é aquele mesmo do Cruze. Olha só que bonitão que ele é. Bem bonito. Do lado esquerdo nós temos teclas do piloto automático adaptativo. Tá. Que você mexe aqui. Aqui é aquela mudança de faixa. Para permanecer o carro na faixa. Temos alerta de colisão. Ó. Esse íconezinho aqui. Não sei se vai dar para ver. Não está desfocado. Mas esse íconezinho é eco de colisão. Tá. Aqui do lado direito teclas do computador de bordo. Que eu mexi para vocês. Teclas do Bluetooth. Tá. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês atrás do volante aqui. Atrás do volante tem dois botões aqui ó. Que é para mexer na rádio. O volume. Essas coisas. Atrás do volante. Aqui nós temos o limpador intermitente variável. Tá. Galera. Peço desculpa para vocês. Porque o carro não pode estar ligado aqui dentro da loja. Tá. Não foi nem para lançamento ainda do carro. Então peço desculpa para vocês. Senão. Depois eu faço uma avaliação mais detalhada quando eu puder ligar o carro. Deixar o carro no test drive. Vai ser mais bacana. Isso é só para vocês terem uma ideia de como que está o carro mesmo. Esse botão aqui ó. É farol alto adaptativo. O que é farol alto adaptativo? É assim ó. Você está em uma autoestrada. Aí você dá o farol alto. Aperta ali. Se não vier nenhum carro do lado de lá. Ele mantém o farol ligado. Se automaticamente o carro vem de lá. Ele baixa o farol. Tá. Bem bacana. E se você chegou atrás de um carro também. Ele baixa o farol. Passou o carro. Ele erga o farol de novo. Bem bacana. Aqui do lado direito nós temos os. Deixa eu ver se eu abro aqui ó. Vou pegar mais luminosidade. Aqui é o dimmer do painel. Tá. Aqui você regula a luminosidade do painel. Aqui temos faróis automático. Farolete. E farol alto. Normal. Temos aqui também luz de neblina. Luz de neblina dianteira e luz de neblina traseira. Aqui nós temos na porta os quatro vidros. Um toque. Para subir e para descer. Tá. Aqui nós temos o rebatimento dos retrovisores. Nesse outro botão é para travar os vidros de trás. Aqui o comando do vidro elétrico. Tá. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Bem legal. A maçaneta em aço escovado. Aqui. Aqui para travar e destravar o carro. Tanto aqui. Quanto do lado do motorista. Achei bem legal isso aqui. Aqui nós temos um couro. Olha só. Um couro cinza. Cinza claro. Aqui. É plástico rígido. Aqui. Tá. O restante do painel também é plástico rígido. Aqui em cima. Aqui em cima também. Lá temos saída de alto-falante lá no canto. Aqui central. Lá no canto também. No lado direito. Aqui volta a ser soft touch com couro. Tá. Aqui saídas de ar cromada também. O porta-luvas desce suavemente. Tem até um espaço razoável. Porém sem iluminação. Ok. Ali também. Saídas cromadas. Tá. Aqui a outra porta-repet também. Ali embaixo não dá para ver. Mas é um porta-revista. Tá. E o som galera. O som é da Bullse. Tá. Só quem sabe aí da marca. É show de bola. A marca Bullse. Do som. A direção. Eu esqueci de falar para você. A direção é elétrica progressiva. O que é elétrica progressiva? Assim que você vai pegando mais velocidade que o carro. Ela vai deixando o volante mais rígido. Para você não perder o controle do carro. Também temos ajuste de altura e profundidade. Tá. Bem legal. Tá. Aqui nós temos a central multimídia. Provavelmente de 8 polegadas. Tá pessoal. Eu dei procurando para dar uma informação mais exata para vocês. Mas eu acho que é 8 polegadas. É a MyLink 2. Tá. Já é aquela mais nova. Aqui temos informações de áudio. Ó. As rádios salvas. Aqui em cima. Bem legal. Mídia. Não temos nenhum dispositivo conectado. Tá. Aí você volta com a casinha aqui. Telefone. Bluetooth. Também não temos nenhum conectado. Projeção. Não temos nenhum aparelho espelhado. Ela tem o espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay. Tá pessoal. Bem bacana. Aqui nós temos o navegador. Olha só. É instantâneo. Vocês viram. Tá aqui ó. Aperta aqui na casinha. No Home. E aperta no navegador. Olha só. Nem demora para carregar. É instantâneo. O negócio é bem rápido. Tá. Parabéns. Alguns ajustes aqui. Data. E hora. Lembrete. Lembrete do acento. Idioma. Bloqueio do. Que eu não vi aqui. Bloqueio. Modo de bloqueio. Vamos ver o que é esse modo de bloqueio aqui. Vamos mostrar também que eu também quero. Estou mexendo junto com vocês. Eu não mexi antes. Porque está uma correria aqui para ver esse carro. Ah. Bloqueio do carro. Tá. Vamos ver aqui o outro. Configurações de rádio. Rádio favorita. Volume automático. Bem bacana. Apple CarPlay. Bluetooth. Android Auto. Como eu falei. Configurações de voz. Ó. Sensibilidade de reconhecimento de voz. Para você gravar a sua voz. Velocidade de resposta do áudio. Também legal. Câmera de ré. Tá. Linhas de guia. Aquela vermelha. Verde. Aquelas coisas. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Para vocês aqui. Eu estou gravando sozinho, tá pessoal. Aí não fica. 100% para ficar bacana para mostrar para vocês. Mas é só para vocês terem uma ideia mesmo. Configurações de tela. Tá. Calibrar a tela. Desligar a tela. Câmera de marcha ré. Já mostrei. Restaurar a configuração original. E informação do hardware. Do software. Quer dizer. Desculpa. Tá. E aqui na casinha eu volto de novo. SMS. Se você tiver algum telefone conectado. Ele vai te mostrar as mensagens ali. Tá. Sistema OnStar. OnStar pronto. Que você já conhece. Que é aquele assistente pessoal da Chevrolet. Que você pode reservar para hotéis. Passagem de avião. Procurar restaurante. Uma batida. Emergência. Alguma coisa. Você aperta ali. Ou aqui. Que é o OnStar. Que você procura. Aperta aqui. SOS. Numa emergência. Ou aqui para falar com algum atendente. Direto lá com eles. Bem bacana. Tá. Para desligar é só apertar e segurar. Beleza. Aqui botões físicos. O Home. Como eu já mostrei. Back. Para voltar. E mudar de faixa. Ou de estação. Procurar a estação por aqui. O volume é analógico. Tá. Bem rápido. Não tem lag. Aqui. Ar-condicionado digital de duas zonas. Tá. Quando eu ligo o carro aqui. Aparece a temperatura ali. Que bacana. Você pode regular aqui. Bem legal. Ó. Pode sincronizar também com o do motorista. Tá. Aqui recirculação. A velocidade aqui também. Olha só que bacana. Dá uns ledzinhos ali para mostrar. Bem massa. Aqui para a traseira ali. Que depois eu vou mostrar para vocês. Mais abaixo nós temos dois USB. Eu liguei o led do celular aqui. Para mostrar para vocês. Para ficar melhor. Porque está muito ruim. Pouca luminosidade. Tá. Aqui em cima aqui. Essa parte aqui. É para você carregar o seu celular por indução. Porém. Só alguns celulares que tem a configuração de carregamento por indução. Não é qualquer celular. Que nem esse meu não tem. Eu botar ali. Ele não vai carregar. São só alguns telefones que tem. O Galaxy S8. Talvez o iPhone 8 também. Plus. Deve ter. Bem bacana. Você larga ali e carrega. Não é aquele carregamento bem rápido. Igual de tomada. Mas ele carrega legal. Esse botão aqui de tração integral. Tá. Esse aqui é assistente de descida. Automático de descida. Que é praticamente quase um freio motor. Tá. Para você não ficar gastando tanto freio. Pisando no pé. Freio. Ele gasta mais no freio motor. Aqui sensor de estacionamento. Para desativar. Aqui o parque assiste. Tá. Que é aquele. Que estaciona sozinho. Igual o do Cruze. Se esse pessoal já viu aí. Que você só fica dando comando de ré. E marcha para frente. Ele estaciona sozinho. Não precisa botar a mão no volante. Ali desliga. O câmbio por sua vez. É o automático de nove velocidades. Muito bacana. Bem legal. Para casar bem. Que é esse motor 2.0. Para não gastar tanto combustível. Ficou legal. Aqui em cima é a troca sequencial. De marcha. Geralmente é aqui. Mas dessa vez aqui. A chefe leopitou para colocar aqui em cima. Aqui é cromado. Aqui tem mais cromado também. Aqui temos dois porta copos. Ó. Bem legal. O freio de mão é eletrônico. Aquele toquezinho. Ele desliga lá na tela. Tá. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Que o carro é novo. Acabou de chegar aqui. Temos um amplo espaço aqui. O porta. Embaixo do apoio de braço. Porta objetos. Gigantão. Olha só. Vai até lá embaixo. Bem legal. Aqui. O apoio de braço é em couro. Tá. Bem legal também. Se preocupou aí. Com. Com luxo. Aqui os bancos tem duas tonalidades. Tá. É em couro escuro aqui. E um cinza mais claro aqui. Costura em branco. Uma cor. Na verdade é a cor cinza costura. Ficou bem legal também. Tá. Agora aqui em cima pessoal. Aqui em cima. Já mostrei. Tem o One Star aqui pra vocês. Né. Aqui. Luzes individual de leitura. Ó. Bem legal. Aqui você pode acionar as duas direto. Tá. Deixa eu focar aqui. As duas direto. Aqui temos o porta óculos. Ó. Também legal. Aqui. Vamos ver aqui. O. Iluminação ó. Tá vendo. Quebrar só com iluminação. Tanto aqui. Quanto aqui. Ah. Não sei porque que eu não mostrei aqui. Me quebrei tudo pra mostrar pra vocês ali. Tirando o plástico. Ó. E aqui tava sem. Nem vi. Burro. Ah. Aqui a alça. Ó. Volta suavemente. Tá. Agora liga. Se liga só pessoal. Tá vendo esse espaço inteiro aqui. Esse espaço inteiro até lá. É o teto solar panorâmico. Olha só que bacana. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Sem ligar o carro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Aqui. Aqui ó. Aperta uma vez. Ó. Aperta uma vez. E ele puxa a rede inteira lá. Se você quiser parar. Você dá mais um toque. E ele para de novo. Senão você deixa ele abrir inteiro. Olha só o tamanho do teto solar. Enorme. Porém. Só essa parte da frente aqui ó. Que realmente é o teto solar. Tá. Que ela levanta. E vai pra trás. Olha só. Ó. Aquela levantadinha. Tá. Tô mexendo aqui ó. 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 Ele abre a parte da frente ó. A parte de trás é fixa. É panorâmica mesmo. É igual os outros teto solar. Você aperta e segura. Ele vai até o fim. Olha que bacana. Um baita teto solar. Gigantesco né. Aperta só mais uma vez. Ele volta completamente. E fecha. Bem bacana também. Ó. E um toquezinho. Só um toquezinho. Ele volta. E vai fechar. A rede por completo. Teto. Massa né galera. Teto solar gigantesco. Panorâmico. Bom galera. Aqui na parte traseira. Olha só. Nós temos a saída de ar. Bem bacana. Ó. Nós temos o USB. Tá. E mais um 12 volts ali. Dois USB. Desculpa. Dois USB. E mais um carregador. Mais outro carregador ali. 12 volts. Bem legal. Aqui nós temos o porta revistas. Tá. Ó. Tem porta revista aqui. Aqui atrás também tem. Ó. Pessoal. O túnel central é inacreditável. Olha só. Ele é reto. Tá. Na verdade não tem túnel central. Olha que legal. Eu estou passando o pé reto. Isso é muito bacana. Bem legal. Não vai atrapalhar o terceiro ocupante. Tá. Show de bola. Além disso. Temos um espaço interno. Bastante amplo. Aqui dá um palmo. Lá está regulado mais lá para frente. Não está regulado para mim. Eu regulei para mim. Mais ou menos dá um palmo aqui. Tá. Que aqui tem quase dois palmos aqui. Porque está. Está memorizada a saída do banco um pouco para frente lá. Então tem mais ou menos um palmo assim. Viaja bem confortável o ocupante que vai aqui atrás. Os bancos repetem lá na frente. Plástico rígido aqui na parte preta. E aqui na parte de cima. É. É soft touch. Tá. Bem bacana. Temos o vidro automático touch. Também para subir e descer. Maçanetas cromadas. Como eu já falei. Aqui embaixo. Não sei se vai aparecer. Mas é um porta revistas pequeno. Não é porta garrafa. Tá. Temos alças aqui e iluminação. Tá. Essa iluminação lá na frente tem um botão que você aciona. Liga todas as lâmpadas. Ó. Aqui nos bancos. Nós temos. Ó. Apoio. Se vai quatro pessoas aqui botar. Dois porta copos aqui. Tá. Aqui é soft touch. Para você botar o braço. Bem macio. Tá. Nós temos cinto de três pontas. E apoio de cabeça central para o terceiro ocupante. Aqui tem um espacinho. Para você botar o cinto. Para ninguém sentar em cima. Bem legal. Eles são rebativos. Como eu mostrei para vocês. Lá. Além do. É que ele tem isofix também. Tá pessoal. Além do isofix. Ele tem o top tether lá atrás. Que é aquele terceiro ponto de fixação de cadeirinha de bebê. Bem legal. E a parte aqui ó. Uh. Sobe espaço. Para quem tem um metro e setenta e poucos. Ó. Sobe espaço aqui ó. Da cabeça. Dá um palmo e pouco aqui ó. Bem bacana. Aqui nós temos as posições do banco. Tá. Que aqui ó. O banco é elétrico. Deixa eu ver se o carro desligado. Se ele vai me... Ó. Mexe ó. Ó. Tá indo para frente. Para cima. Ó. A lombara ali. Vamos ver. Cadê? Ó. Então você escolhe a posição que quer aqui. Vem aqui. Aperta sete. Uma vez. E aperta e segura um. Até ele dar dois bip. E vai ficar gravado. Bem bacana. E olha só que legal pessoal. Eu posso apertar aqui ó. Se eu apertar aqui. Olha só o que acontece lá. Ó. Eu controlo por aqui também. Não necessariamente na chave. Pode abrir. Fechar. Ó. Posso fechar. E apertar mais uma vez ó. Ele para na posição que eu quero. Volta. Bem legal né. Tudo controlado por esse... Por esse carinha aqui. Você está dentro do carro. Alguém está chovendo. Alguém quer botar as compras. Você não quer descendo no carro. Você vem e aperta aqui. A pessoa... É a pessoa que está lá fora que se molha para entrar no carro depois. Bem legal. E quando você entra no carro. Quando você vai dar a partida. O banco automaticamente ele ajusta para a posição que estava gravado. Bem legal. E quando você vai sair também. É a mesma coisa. Você aperta o carro para desligar. O banco volta até a posição zero. Que é a posição de saída. Que é esse botão aqui que você grava depois. Está vendo ali a setinha de saída. É a marcação de saída. Então desligou o carro. O banco todo volta para trás. Na posição de saída. Beleza. Entrou no carro. Quando vai dar a partida. Apertou no start stop. O banco volta automaticamente. Todo regulado para você. Bem bacana também. Achei bem legal. E aí galera. O que acharam desse SUV da Chevrolet? Esse lançamento? Um baita veículo né. Primeiramente eu quero pedir desculpa. Porque é a primeira vez que eu estou gravando sozinho. Então. As vezes eu estou falando uma coisa. E estou filmando uma outra coisa ali de lado. Então primeiramente eu peço desculpas pela gravação. E segundo é que. Nossa. O SUV ficou fora de sério pessoal. Olha só. Tem freio a disco nas quatro rodas. Alerta de colisão. Veículo da frente até 80 km por hora. Ele freia o carro automaticamente. Primeiro ele dá um alerta sonoro. E um alerta luminoso no vidro aqui do para-brisa. Para você avisando que o obstáculo está se aproximando. Para você frear. Se chegou muito perto e você não freou. Aí realmente ele entra com... Ele aciona o freio tá. Isso é bacana. É... Putz. É sensacional isso aí. Para minimizar um acidente. Na verdade. Talvez não vai evitar aquela batida. Mas que ele vai amenizar 90% do acidente. Até 80 km por hora. E isso vai ajudar bastante. Tem controle de tração e estabilidade. É... 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 Aquele tipo o Hill Holder. Que é a assistente de partida em rampa. Aquele botãozinho que eu mostrei aqui no painel para vocês. Também que é o assistente de descida. Igual o freio motor. Ah... Tem uma coisa bem bacana também. Que o Vendadu estava me explicando ali. É que assim ó... Você tá sozinho. Você tá com a mochila. Você abre a porta de trás. E coloca a sua mochila ali atrás. E você entra aqui na frente para dirigir. O carro detectou que a porta de trás abriu. Tá? Então automaticamente ele detectou que uma pessoa entrou. Ou uma criança. Alguma coisa. Se você sai do carro. E trava o carro. Quando você desliga o carro já. Ele dá um alerta no painel. Dizendo que... Que você tá esquecendo alguma coisa. No caso o filho. No caso né. Esquecendo uma pessoa lá atrás. Isso aí eu achei também fora de série. Uma segurança... Pô... Show de bola. Que a gente conhece alguns casos aí. Que as vezes o pai é absurdo. Ou mãe esquece o... O filho dentro do carro né. E isso é para amenizar... Completamente esse absurdo que os pais conseguem fazer. Outra coisa bem legal. O assento. Na câmera de ré. Quando você engata a câmera de ré. E tem um obstáculo ali embaixo. Um cachorro. Uma pedra. Qualquer coisa. Um obstáculo. Até pequeno. Quando chega na parte vermelha. Aqui da câmera. Aqui que ele... Que ele detecta o ponto. Ele começa a vibrar o assento. Incrível. A gente fez o teste aqui. O vendedor me mostrou aqui. Ele vibra mesmo. Vibra tão forte aqui. Que chega a vibrar até as costas aqui. Que é para você realmente parar. Mesmo que tenha algum obstáculo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Teto solar panorâmico gigantesco. Fora de série. Não tenho que dizer. Retrovisor eletrocomo. Sistema OnStar. Também que eu já falei. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de mais alguma coisa aqui. Galera. O SUV é incrível. Ele tem muita coisa. Muita tecnologia. Provavelmente quase tudo que a Chevrolet construiu em tecnologia está implantado nesse SUV. Então é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de dar aquele like. Curte aí para nós. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal aí. Que vai nos dar uma baita ajuda. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho